S.O.P.L.A. Tá em nada, elas viajam 21NG, aí ria Tu viaja né vi Fica, fica tranquila nos planos Hoje eu vou te pegar, se deixar toda semana Elas vem aqui sentar, gostosa desse jeito Tá me enxergando, brota na favela Que hoje eu vou te botar Brota na favela que o pai vai te machucar Pode vir de pé, não aperta que nós bota E te soca, nós bota, coloca Bota com o Dudu na chota Bota com o Dudu na chota Pode vir de pé, não aperta que nós bota E te soca, 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 soca Que nós bota e te soca, soca, soca Que nós bota e te soca, soca, soca Bota com o Dudu na chota Bota, 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 bota Bota com o Dudu na chota Fica, fica tranquila nos plana Hoje eu vou te pegar Se deixar toda semana Elas vem aqui sentar Gostosa desse jeito Tá me enxergando Brota na favela que hoje eu vou te botando Brota na favela que o pai vai te machucar Pode vir de pé na peta que nois bota e te soca Nois bota coloca, bota com tuto na chota Nois bota coloca, bota com tuto na chota Pode vir de pé na peta que nois bota e te soca 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 Nois bota com tuto na chota Obrigado.